A FDA nos Estados Unidos acaba de liberar a primeira edição gênica para a cura da doença falciforme usando o CRISPR. Você conhece sobre essa revolução na medicina? A doutora Karina Tosato-Mai vai nos falar um pouco mais sobre essa nossa esperança de cura. Olá, meu nome é Karina, eu sou médica hematologista e eu queria agradecer a Simone o convite para falar um pouquinho sobre os produtos de terapia gênica que foram aprovados ontem nos Estados Unidos. Então, ontem foi um marco histórico, houve a aprovação de dois produtos de terapia gênica pelo FDA, que é o órgão regulatório que aprova medicamentos e terapias nos Estados Unidos, análogo à Anvisa aqui no Brasil. E dois produtos, então, foram aprovados, um deles é o LifeGenia e o outro é o Casdivai. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro produto, ele é um produto cujo objetivo principal é a produção de hemoglobina saudável, que a gente chama de hemoglobina A, pelo paciente com doença falciforme. A gente sabe que a gente tem uma proteína que é defeituosa nos pacientes com doença falciforme, que é a beta-globina, e a intenção desse produto de terapia gênica, então, é inserir uma cópia saudável do gene da beta-globina no DNA do paciente para permitir a produção de beta-globina normal e, por conseguinte, então, de hemoglobina saudável. Esse produto, ele já tem aí bastante tempo de estudo, tá? E aí, ontem, finalmente, obteve a aprovação nos Estados Unidos para uso fora de estudo clínico. O outro produto de terapia gênica é um produto mais recente, o Casdivai, é um produto à base de uma tecnologia chamada CRISPR-Cas9. É uma tecnologia que foi descrita mais recentemente, né? Inclusive, as pessoas, né, as cientistas que descreveram o uso dessa tecnologia em células humanas, a Jennifer Doudna e a Immanuelle Chafoncia, elas levaram um prêmio Nobel por isso. E é a primeira vez que um produto de terapia gênica à base de CRISPR-Cas9 é aprovado pelo FDA. Então, isso é realmente histórico. E como que isso funciona? Basicamente, essa tecnologia, ela é... ela funciona como uma tesourinha lá no DNA do paciente. Então, ela vai entrar no DNA, vai cortar o DNA do paciente, entrando na célula, né? Vai cortar o DNA do paciente e aí, com isso, quando esse DNA, ele é consertado pela célula, isso vai levar à produção de gamaglobina, que é uma proteína que... ela faz parte da hemoglobina fetal. Hemoglobina fetal é a hemoglobina que a gente produz quando a gente é um feto, né? Quando a gente tá na barriga da nossa mãe. E aí, depois, essa hemoglobina acaba deixando de ser produzida depois que a gente nasce, a gente não precisa mais dela, mas a gente sabe que ela é extremamente benéfica tanto para os pacientes com doença fosforme quanto para os pacientes com beta-talassemia. E aí, o objetivo dessa terapia, então, é restaurar a produção de hemoglobina fetal através desse corte que se faz num ponto específico do DNA. Então, essas duas terapias foram aprovadas e aí a Simone me perguntou uma questão bastante difícil de responder, se isso é cura para a doença fosforme. E, realmente, assim, isso entra numa questão filosófica e tem bastante debate em relação a isso. O que a gente pode dizer é que os resultados de estudos clínicos, tanto para um produto quanto para o outro, mostram um ótimo controle clínico da doença. Os pacientes, basicamente, ficam sem eventos vaso-oclusivos na maioria dos pacientes pelo tempo de seguimento dos estudos. Para o LifeGene, a gente tem mais tempo de seguimento, é um produto que já tem mais de 10 anos do primeiro uso em doença fosforme e 15 anos do primeiro uso em beta-talassemia. E para o Casdivai, tem menos tempo, porque é uma tecnologia mais recente, o primeiro paciente foi tratado em 2019. Então, a gente vai ter que continuar seguindo esses pacientes para saber, de fato, se isso é considerado uma cura clínica, enfim. Mas a gente sabe que existe um controle clínico muito bom, os resultados foram tão convincentes que levaram à aprovação pelo FDA, no caso do Casdivai, não só pelo FDA, mas também pelo órgão regulatório do Reino Unido, coisa de três semanas atrás. Bom, e como fica o Brasil nessa história? É complicado dizer ainda, não existe uma previsão da entrada desses produtos aqui no mercado brasileiro até este momento, mas é claro que a Anvisa é um órgão extremamente sério, extremamente competente e rigoroso, tem que ser mesmo, mas é claro que quando isso já passou pelo crivo de outras agências regulatórias bastante robustas em outros países, a Anvisa vai levar isso em consideração. Então, pode ser que isso facilite uma futura aprovação pela Anvisa, mas claro que a Anvisa pode fazer as exigências dela também, como agência regulatória, todo produto que passa por uma agência regulatória está sujeito a isso, então a gente vai ter que esperar para ver. E a gente também está na torcida aqui que isso chegue logo aqui no Brasil. Muito obrigada e é isso, gente, eu espero que a gente tenha boas notícias aí logo.